E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre o meu ruivo, vou retocar ele, estou aqui no Socila do Santa Amélia Vou mostrar todo o procedimento, vou deixar aqui a foto do antes, vou mostrar a tinta e tudo isso vocês conferem agora Bom gente, a Silvaninha está aqui com ele, ela vai explicar um pouquinho do procedimento que ela vai fazer Que é um pouquinho diferente, não vai ser só a tinta, vai clarear um pouquinho do cabelo E aí ela vai explicar um pouquinho como que é isso, melhor esse procedimento A Anaela tem um tom de cabelo natural, entre uns 5 ou 4 Ela escolheu um tom, são 4 condições acima do tom natural do cabelo dela Então nós chegaríamos no 7, 44, 8, 4, são 4 condições natural Para que haja uma uniformidade de fogo, é necessário fazer uma lavagem na raiz dela, para que ele fique uniforme Ok? Então gente, como eu disse, eu achei que vai ter feito uma lavagem dessa parte que o bebê tem Para que não haja a mesma regressão, eu vou fazer uma, vou dar uma molhada Vai dar uma protegida no corpo E olha só como que já ficou a raiz Já tá bem, e já tá próximo do tom do ruivo Aqui, não existe mais o seguimento dela escuro Foi tirado tudo e depois... Agora sim, a gente vai poder unificar o tom Na verdade, é... é... O cabelo dela, por ser no 5, eu sei realmente fazer uma lavagem bem rápido Você pode perceber que não gastou mais do que 15 minutos para fazer essa lavagem Verdade E também para respeitar a saúde e não danificar o cabelo dela Agora a gente vai depositar a cor para unificar os tons Ficar totalmente igual Eu vou vem Virginia Gente, agora vocês lançam ficar na pauta你好 Porque, quando você bem venda, eles estão ar Pour us too E agora a gente vai aguardar o tempo de falta de 40 minutos de marco. Foi um tempo mais fácil, mas é só que precisamos de um salmo que nem. Não precisamos de um salmo mais rápido, nem nada. Então é melhor esperar o tempo. Vamos agora, vamos ver com os dentes. Agora só é feliz. É bom. É para trás também, né? É bom. É bom. Então trabalha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.